Muitos londrinenses participaram do panelaço contra a propaganda política do PT ontem à noite. Já já eu vou dar aqui os bairros que houve panelaço, onde não houve... Será que foi tanta gente assim? Vamos ver, coloca no ar. Assim que o presidente do PT, Rui Falcão, apareceu em rede nacional, vários moradores começaram a piscar as luzes das sacadas dos apartamentos e a bater panelas, principalmente na região central e na Gleba Palhama. Alguns motoristas fizeram buzinaço. Eu fiz uma pesquisa no momento do panelaço, logo que passou no meu Facebook, tem um monte de gente lá, falei, olha, se no seu bairro teve, você me coloca aí que bairro é, olha só. A Regiane Santos disse que teve perto do bosque, o Fabiano Menezes disse que bateu panela na região da Mato Grosso. Essas imagens aí são da Gleba Palhama, tá? Só para ilustrar aqui. Mas diz que não houve adesão na região da Mato Grosso, não. A Marisa Armacolo da Gleba disse que lá teve bastante, inclusive essas imagens são de lá. A Marta Ceribelli disse que na Higienópolis, próximo a Citroën, teve muito panelaço. A Lúcia Baú falou que no Jardim Itália não teve nada. O Luiz Egídio disse que no Planalto, lá na Zona Norte, também não. O Antônio Carlos Piperno falou que na região do Santa Rita e Santiago ninguém aderiu. No Terra Bonita, lá perto do shopping, teve muita panela. E o Daniel disse que não bateu panela porque a mulher dele, agora com o governo do PT, tem condições de ir ao salão de beleza e não quer saber mais de panela. Porque disse que agora ela virou dondoca, tá? Ele dizendo ele aí de maneira irônica. Aí eu confesso para você que eu não bati panela porque se eu amassar panela eu estou meio desempregado agora. E aí eu vou comprar outra panela, que jeito meu amigo. Então por isso que eu não bati. Mas o povo lá perto de casa bateu uma panelaça lá, tá bom? Então tá aí, ó, que a gente percebe que nos bairros de classe média para classe alta houve panelaço. Nos bairros mais humildes não houve panelaço. Por quê? Não me pergunte.